Aquele homem aqui dentro da minha casa Foi isso que eu ouvi, eu não acredito Ele entrou, sentou no sofá e jurou que a menina fosse visitar a irmã Meu Deus do céu, esse homem sentou no meu sofá Ele botou os pés no meu tapete Olha pra minha cara, Leonardo Bate na minha cara e diz Que eu não tô escutando isso, que isso não é verdade Que isso é um pesadelo Para que essa historinha de mãe Você não tinha o direito de trazer esse louco doente Aqui pra dentro da minha casa Doente que nem a filha pode ver pela frente Absolutamente inútil você Doido, maluco Olha só, precisa ver se esse cara não levou alguma coisa no bolso, hein Um cinzeiro de prato ou pelo menos uma garrafa de uísque Coitado, mãe Ele ficou cochilando lá no sofá, eu vi e nem se mexeu Ele dormiu no meu sofá, eu demais Mas ele não é esse monstro que a senhora pensa que ele é É, é sim Ou você acha que eu me esqueci por um segundo Que ele fez no casamento do meu filho, hein Não tenta argumentar comigo não Que fica muito pior pra você, tá Nem essa menina devia ter entrado, Leonardo Nem essa menina devia ter entrado sem a minha autorização Foi ela quem fez a Eduarda melhorar Foi lá, conversou com a Eduarda A Eduarda ficou mais feliz Ficou mais feliz, hein? Ficou mais feliz? A Eduarda nem sequer admite que essa menina é irmã dela Porque a Eduarda tem horror a essa família Ah, Leonardo, você e a Milena realmente não parecem ser meus filhos, viu Agora são irmãos, sem a menor sombra de dúvida Adoro um pé rabado Olha aqui, Leonardo, tá proibido de trazer qualquer pessoa aqui pra dentro da minha casa Sem a minha autorização Tá ouvindo? Licença, Dona Branca Que é? Tem que mandar buscar a carne do churrasco O homem já ligou Manda o Romeu buscar, ué Mas ele saiu Saiu pra onde? Ele foi levar a menina e o pai pra Niterói Sai da minha frente, Leonardo Desaparece Se você quer sobreviver à minha ira Sai da minha frente! Já viu alguém mais idiota do que o Leonardo?